Mudou a diretoria, vou mandar os mais velhos embora, acabou, vou mandar embora. Então eu falei, pô, eu preciso, vamos pegar a estabilidade. O que é que a gente imagina? Pô, 50 anos, desatualizado, não vai passar. Eu mesmo achava que concurso público, difícil. E aí eu comecei a fazer a coisa meio errada, eu comecei a tirar pra todo lado. Só que aí você acaba estudando sem foco, sem rumo, e aí o que cabia no meu bolso naquela hora era novo. Mas foi preciso, foi certinho. Quando eu estava desanimado, eu pensava, não, não posso desistir agora, eu quero dar uma vida melhor pra minha família, eu quero ter um plano de saúde, eu quero ter uma estabilidade. Não estou satisfeito com a minha profissão, estou cansado. Então, vamos lá, isso me dava força pra mim. Força e motivação. O primeiro passo é acreditar em si mesmo. Exatamente. A partir do momento que você começa a acreditar em si mesmo, o resto Deus faz. E o curso online da Nova, a parte de self-profil que eu fiz, eles vêm bem do básico, sabe? E vêm trabalhando tudo até chegar no nível mais avançado, trabalhar certo nas questões da prova, sabe? Da banca. Porque tinha assunto que eu lembrava, mas tinha coisa que eu não lembrava tinha muito tempo, sabe? E eu precisava ter aquele básico pra poder relembrar tudo, pra conseguir fazer uma questão mais difícil. A motivação precisa vir dentro de você. Se realmente é isso que você quer, você vai achar uma motivação dentro de você pra poder alcançar esse objetivo que você tanto quer.